Vou já refogar o negócio aqui, com essa aqui é banha, banho de poipo. E agora eu vou colocar o negócio aqui, agora eu vou colocar o negócio aqui, agora eu vou colocar o negócio aqui. E agora eu vou colocar o negócio aqui, agora eu vou colocar o negócio aqui. Vou colocar o negócio aqui, eu vou colocar o negócio aqui, eu vou colocar o negócio aqui. E a água do coco. Vamos lá. 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 Vamos lá.